Ok, gente, estou dando de novo, retorno do meu tratamento, ó, fica pior antes de ficar melhor, tá vendo, ó lá, fica piorzinho, vai ter essa crosta, eu disse que eu estou virando um jacaré, porque é bem dura essa crosta, depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho, né, mas é isso, só para vocês saberem, funciona, esse é o tratamento, é assim mesmo, e está melhorando, fui ontem na médica e ela disse parabéns. Uau